Música Mano, antes de começar o vídeo, vocês viram como caíram as views do meu canal? Assim, a gente tava pegando 20, 30 mil visualizações dos vídeos tranquilamente, agora é pra pegar 10 mil bicho Tem que esperar um mês O YouTube, se eu não tretar com ninguém aqui, o YouTube não vai recomendar meus vídeos Ele fala que precisa de conteúdo family friendly, que é uma coisa mais legal do que aprender mágica Pra você fazer com seus amigos, com a sua família, um conteúdo educacional, um conteúdo que eu não falo palavrão O que eu vou fazer? Eu vou começar a falar palavrão, o YouTube vai tomar no c**o, tá? Eu vou começar a arrumar treta com os outros Felipe Neto, quer tretar comigo? Vou tretar, o Pyong, eu vou fazer um vídeo reagindo às mágicas do Pyong e falar que é uma m****o É isso, cara, o YouTube virou um antro de treta entre esquerda e direita Entre Nando Moro e PC Siqueira E aqui a gente que só quer trabalhar e fazer uma coisa da hora, não consegue Então se você continua aí no meu canal, por algum milagre ou que você gosta muito Não esquece do like, se inscrever aí, compartilha com seus amigos Pra não nos motivar de continuar aqui reagindo às mágicas dos inscritos Que é o tema do vídeo de hoje, vamos lá então Que hoje vai ter mágica E eu tava mexendo no Instagram agora, eu vi uma de um cara que já apareceu aqui várias vezes E eu gostei muito, porque ele criou uma rotina baseada em técnicas que a gente já ensinou aqui Então eu vou reagir primeiro ao vídeo dele Que é aqui o nosso querido Guto Magics Guto Magics, aquele cara que faz umas caras e faz a mágica E grava bem, com boa iluminação, bem enquadrado Gosto muito dos vídeos dele Se você quer aparecer aqui no Magic & Roll No meu canal, faça como o Guto Magics Coloca uma iluminação legal, grava diferente pra janela Faça caras e bocas, cria suas próprias mágicas Já falei demais, vamos assistir a mágica dele Guto Muito bom cara, eu já sabia que seria bom assim Eu gosto muito das suas expressões, da maneira que você interage com a mágica Seus movimentos, pra sua idade, cara Você tá muito, muito, muito bem Eu aposto muito em você pro futuro, cara Eu sou seu fã, eu vou te seguir, cara Porque você é muito bom Eu vou te seguir, já deixei o like aqui Parabéns, cara Continue mandando vídeo aqui Que eu sempre que você postar um vídeo, eu vou reagir Valeu, vamos pro próximo Meu, esse cara aqui Herting Magic O cara é gringo e tá colocando O arroba Felipe Barbieri aí O hashtag Felipe Barbieri Sei lá Tem uns gringos aí seguindo nós, vamos ver Um as de ouros no meio do baralho Virado ao contrário Um as de copas junto com ele Tá Fechou lá a baraja Pegou dois coringas Que tem um quatro de espadas no meio Tá Vamos ver Que da hora Que da hora, mano Porra, fez muito bem Muito bem feito Cara, que legal Pô, muito, 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 muito bem feito Paguei um pau, cara Herting Magic O cara é gringo, mas Da hora Essa aqui eu já ensinei no canal, né Rogério Neves 23, 28 Vamos ver Quatro de um lado Cinco do outro Quatro de um lado Cinco do outro Tá Chacoalhou E agora é É o quê? É o dois? É o dois Pô, legal Fez bem Só precisa focar melhor Que não deu pra enxergar Mas fez bem Valeu, cara Vamos ver aqui mais um Aqui mais uma mágica Que a gente já ensinou no canal Leandro 58505 Por que vocês põem esse monte de número No nome, velho Bom, vamos lá Degrau pro degrau Vou subindo Dois elásticos E eles Ó, um entra Atravessa o outro E agora vai Um, dois, três e E tirou Muito bom, cara Muito bem feito Parabéns Esse aí tá assistindo os vídeos do canal, né Mais uma com o elástico Que eu ensinei nesse mesmo vídeo Do anterior Leandro 5850 Ah, é o mesmo É a mesma pessoa Ó lá Certinho 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 Parabéns Parabéns Muito bom Muito bom Tenho nem o que falar Parabéns, cara Vamos ver aqui Lucas Keller Vamos ver Boa Muscle Pass Legal Parabéns Parabéns, Lucas Mandou bem, cara Certinho Tudo perfeito Tudo dentro do Esperado Pra uma boa mágica Mandou bem Parabéns Mágica do Johnny Soared Não sei Como é que pronuncia Vamos ver Quatro cartas Ah, pra gente pensar em uma Tá Não, não foi essa Todas transformaram em seis de ouros Muito bom Cara, a única coisa é que essa mágica Se ela não for falada Pra quem nunca assistiu Eu já assisti A gente vende essa mágica na loja E tal Uma das minhas favoritas Inclusive Ela é muito simples E o impacto é muito grande Mas essa mágica Ela tem que ser falada Ela tem que ter um texto Inclusive Eu tive que tirar Sua trilha sonora Também Porque senão O YouTube corta Meu vídeo Então quando for Mandar vídeo Não mandem Com música de fundo Porque Eu vou ter que mudar A música aqui Mas fez bem feito A única coisa que eu prefiro Essa mágica É feita na mesa Porque dá pra enquadrar melhor E tal E com texto Texto eu digo com coisas Com uma narrativa Você contando uma história Ou explicando Escolhe uma carta Só com gestos Fica difícil Quem não conhece Pegar E aí a pessoa Não tá entendendo nada No meio Ela nem assiste seu vídeo Até o final às vezes Mas mandou bem É só uma dica Pra melhorar Valeu Vamos pra próxima Mágico.ilusionista Vamos ver O que é isso? Da hora Curti mano Mandou bem Você fez uma rotina Legal Você criou Aí Legal Eu só não tava entendendo O que era aquilo na sua boca Agora eu entendi É um cigarro eletrônico Legal cara Mandou bem Gostei Eu nunca tinha visto Dessa forma Essa rotina aí Gostei Parabéns É o Mágico.ilusionista Legal cara Continua mandando aí Essa mágica aqui A gente tem na loja também E o WizTV Já apareceu aqui Algumas vezes Vamos ver É a mágica das luzes Chegou azul agora A gente tem a vermelha E a azul também Que a luzinha Ao invés de ser vermelha E a azul Parabéns cara Gostei Fez bem feito Rapidão Legal 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 Quem quiser Fazer essa mágica também No lojimagica.com.br A gente tá com frete grátis Tá Vamos lá Mais uma aqui Mágica do João Underline Cabral Vamos ver Uma carta Sumiu a carta Legal Legal Rápido Mas legal Parabéns cara Fez bem feito A mágica com Garrafa e água Aqui Divina e Magic O que ele vai fazer? Ah eu já vi Essa aqui no canal Já apareceu Algum reagindo Essa é repetida Essa é repetida Essa não conta Marcos Maciel Alves Eu acho que ele já apareceu Aqui também Vamos ver Vai ter que tirar a música Porque ele pôs uma música Do Michael Jackson E não pode Pôr no YouTube Legal 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 cara Mas Ah tem mais coisa? Ah É O foda é que A gente consegue Ouvir e sentir Que tem alguma coisa Ali dentro Não sabemos o que é Mas dá pra saber Que tem alguma coisa Ali dentro Então eu poderia melhorar Isso Ou no barulho Ou colocar Uma coisa menor Que não faz Que não balança Sei lá Mas valeu cara Obrigado por ter mandado Mais uma vez Seu vídeo Mais uma mágica com elástico Aqui do João Gabriel Dos Reis Andrade Nossa É gigante né O nome do cara aqui Ah não É só Andrade Tá Vamos ver Eu acho que essa Eu já ensinei aqui No canal também Quebrar Ó Boa 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 Eu só Ó A gente ensinou Essa no Penúltimo vídeo Aí de segunda-feira Que é mágico com elástico Na parte 1 Ou foi na parte 2 Não lembro Mas a gente já ensinou A única coisa É que na hora de regenerar Eu não regeneraria Regeneraria assim Tá ligado Eu juntaria Pra parecer que eu tô Juntando as pontas Do elástico Tá ligado Então não faz Quebre Aqui Faz Quebre E aí você volta Pra parecer que você Juntou as pontas Mas mandou bem Cara Parabéns Até a mãe dele Comentou aqui Tá ficando bom Filho Tá mesmo Dona Nat King Tá ficando bom Filho Tá ficando bom Não podia Encerrar esse vídeo Aqui sem o nosso Querido Mágico Barros Que tá sempre Aparecendo aqui Nos nossos Reacts Inclusive eu tenho até Conversado com ele Às vezes A gente tá Ficando amigo Eu gosto muito Dos vídeos dele Vamos ver Sete de paus Uou Valeu Valeu Cara Sempre bom Assistir os vídeos Mágico Barros Vamos ver mais alguma Mágica Mais uma Mais uma Aqui ó Uma menina Nunca tivemos mulheres Aqui eu acho Não reagindo Da Bia 10 Moura Vamos ver a mágica dela Um baralho Tá Um 8 de copas Certo Bia Pegou o 8 de copas Colocou no meio Do baralho Tá Cuidado pra não mostrar Aí Ufa Estalou os dedos Gostei da expressão facial E o 8 de copas Sobe Parabéns Bia Muito bom Obrigado por ter mandado o vídeo Bia Vamos ver o último aqui Essa aqui eu fiquei Rapaz Essa do WizTV Me deixou curioso Ele no mercado Fazendo mágica Vamos ver o que que é Ah Ele tirou a luzinha Do negócio de pegar preço No mercado Muito boa Boa ideia Gostei cara Parabéns Bom é isso galera Como eu disse no começo O canal tá só caindo As views Só cai Só cai Só cai Então me ajuda aí Compartilha esse vídeo Com seus amigos Você que apareceu Compartilha Você que não apareceu Compartilha Pra eu continuar fazendo E pra você aparecer Uma hora aqui Logemagica.com.br Tá chegando Chegou um monte de produto novo lá O meu livro continua lá Meus DVDs Tá com a promoção de frete de gás Então entra lá Logemagica.com.br Não esquece de me seguir no Instagram Também Que é Arroba Felipe.barbieri Muito obrigado Até o próximo vídeo E valeu